Ativando o novo template e configurado conforme demonstrado, vamos dar sequência então a esta atividade. Vamos iniciar com o comando de círculo. Clicamos no comando círculo. Digitamos o valor de diâmetro ou valor de raio. Nesse caso, como está contado o diâmetro, não vou correr o risco de errar em alguma conta. Então, seta para baixo. Vou entrar com o diâmetro, fazer o central que é 30, enter. Enter, repete o comando ou outra opção de comando. Aguardo aparecer a marcação de centro e vou digitar então o outro diâmetro que é 60. Então, seta para baixo, vou entrar com o diâmetro e não com raio e vou digitar direto 60 sem me preocupar com conta alguma. Pegamos de novo o comando de círculo e vamos posicionar esta região que eu tenho aqui. Observe que ele está dentro de uma giratriz, este desenho, de diâmetro 80. Então, vou precisar do que? Ir até o ponto central, aguardar a marcação aparecer como referência e ir para cima discretamente, que é a 90 graus, botar o valor do raio, que nesse caso seria 40. 40, enter. Pronto, posicionamos o primeiro elemento. Nesse caso agora então basta digitar o raio de 5. E eu tenho então pronto a origem do desenho na parte superior. Basta agora pegarmos a ferramenta de linha. A opção quadrante está automática, clico. Depois discretamente a 90 graus vai aparecer a intersecção. Então, apareceu a intersecção, clico que registrou então bem certinho em cima da outra circunferência. É assim que eu entro, saio do comando, entro e repete. Vou de novo no quadrante, clico e depois então, na mesma forma, vou até a intersecção da projeção. É assim que sai do comando. Temos que ficar atento quando possui repetições nos desenhos. Nesse caso está bem claro que eu tenho uma repetição a partir deste centro aqui. Então, todos estes desenhos aqui estão apontando para o centro. Existe um comando que repete isso, mas é bom deixar sempre esta repetição o mais próxima possível do final. Então, eu vou usar o comando de aparar, seguido de enter. E depois vou clicar na região na qual eu quero aparar. É essa que sai do comando. Este padrão de repetição a partir do centro é uma matriz. Eu tenho uma matriz polar e uma matriz retangular. Retangular lembra linhas e colunas. Vou pegar então a matriz polar, que é o que se aplica ao nosso caso. Observe que ele pediu para selecionar o objeto. Então, seleciono os objetos. Quando não tenho mais nada para selecionar, eu entre para continuar. Ele pede então para especificar um ponto central. Então, eu vou discretamente, próximo a ele. Apareceu a marcação de centro. Eu vou lá então e clico para marcar esse centro. Quando cliquei no centro, observe que mudou completamente as configurações do CAD. Ele saiu do padrão e foi direto para a criação de matriz. Nesse caso, então, basta irmos onde devemos preencher. Então, aqui é quantos itens eu quero. Nesse caso, eu tenho oito itens. Tenho mais opções de configuração aqui. Mas o que nos interessa seria oito itens. Como eles possuem a mesma distância, então esses oito itens vão estar preenchidos num ângulo de 360. Feito isso, então, fecho a matriz. Observe que o desenho ficou pronto. Mas eu preciso dar acabamento ainda. De que forma? Eu vou lá na opção de aparar, seguido de Enter, e vou então aparando a linha que não é desejada para esse desenho. Então, com poucos cliques, eu consigo então ter a resolução dessa atividade. Salvo atividade como orientado. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.